Vamos ao Rio de Janeiro! Está aniversariando hoje. Aê! Hum, pra quê? É, sempre na frente. Atravessado, só pau de enchente. Só desce assim, quebra na cara do povo, pala a fita, sai, né? Pau de enchente, né? Pau de encheia. Vamos cantar? Vamos lá? Pá! O Rio de Janeiro. A polícia indiciou o vereador, o Jairinho, por mais um crime, ele vai responder pelo crime de tortura contra o filho de uma ex-namorada. A tara dele é criança, né? A tara dele. Rodrigo Assis, o amor está no ar. Feliz aniversário, meu filho. Obrigado, meu filho. Curta seu dia com moderação, tá? O Jairinho, conhecido como doutor Jairinho, pra mim não é doutor. Doutor, essas letrinhas são mágicas, pra mim. São de grande respeito. É aquela pessoa que estuda, se forma e dá orgulho pra todos. Aí merece ser chamado. Doutor ou doutora? Esse cara, tu quer dizer pra mim que no Rio de Janeiro ninguém sabe do passado dele, do que é que ele faz ou deixa de fazer? Sabe. Agora, como é que elege um cara nesse pra vereador? Será que o povo gosta de gente ruim mesmo? Será que é uma... É uma tara, né? A tara dele é bater em criança. Ele só se apaixona por mulher que já tem filhos. Aí pega o filho... Você viu aquela imagem terrível? Aquela imagem faz parte do inquérito. De mais uma criança. Ó. Agora, ele não encontrou ainda um pai bom. Um pai. Um pai de um filho desse que ele machuca. Ele ainda não encontrou... Jairinho ainda não encontrou um pai bom. Agora, eu acredito que lá no presídio a história começa a mudar um pouquinho, né? O Jairinho, que ganhou pra vereador e ainda não foi cassado. Como é que elegem esse cara? Ou quer dizer pra mim que ninguém sabia? Todo mundo acreditou no projeto de governo dele. Aí, agora sim. É um homem do bem. Ô, rapaz, todo mundo sabe. Mas nesse país... Tira essa desgraça. Nesse país parece que é de brincadeira. Quanto pior o cara, mais voto ele tem. Quanto mais ele só é... É perigoso, viu? Fulano é perigoso. Fulano é matador de gente. Ele dá tapa do povo que não elege ele. Diz que... Parece que o povo gosta de gente ruim. Aqui, mas calma. Aprendam, pelo amor de Deus. Fecha essa porta aí, meu filho. Pelo amor de Deus.